Olá galerinha do YouTube vamos continuar aqui com programação a gente vai estar aprendendo um pouquinho de Python né a gente entra aqui no site oficial digita Python no Google vamos baixar o compilador se vem na última versão e vamos procurar uma IDF vamos utilizar aqui o PyCharm é só clicar em download escolher uma dessas duas opções aqui profissional ou a gratuita né vamos ir para teste e mandar bala aí como eu já tenho meu instalado vamos abrir aqui para fazer um teste vamos aqui em file novo projeto a gente dá um caminho aqui vou criar uma pastinha chamar ela de Pong Python fazer um joguinho de Pong para gente começar e vou criar aqui pode ser na mesma janela né this window aqui no nosso projeto a gente clica com o direito e vamos abrir um novo documento Python file pode dar o nome também que é o nosso arquivo principal ok tá aí a nossa ideia aberta já é a joia tem um botãozinho de play né para rodar o programa e vamos começar aqui importando a biblioteca turtle para gráficos né a gente poder fazer o joguinho só colocar o comando import turtle é isso aí é isso aí sempre que a gente tem que deixar dois espaços entre o import e o próximo comando colocar aqui o IN que a nossa janelinha principal vai ser igual a turtle.screen a gente vai colocar um título também né não é obrigatório chamar aqui de Pong Python não precisa por ponto e vírgula né não é que nem um ser nenhum java belezinha próximo comando aqui vai ser o background color escolhe uma cor coloca entre aspas colocar a cor black em seguida a gente vai setar o tamanho da janela dimensões width vai ser 800 e 8 600 800 por 600 colocar aqui o nosso tracer igual a zero para não arrastar o traço e aqui vamos rodar tudo num while né o while não precisa por nem parênteses nem chave a condição ali na frente no caso pode ser um ou true colocar true colocar dois pontos e o que tiver embaixo dele vai ser executado belezinha windows.update abriu aqui a nossa janela bem simples né agora a gente vai fazer um formato vamos utilizar o turtle.shape e vamos desenhar um retângulo usando aqui o square embaixo a gente vai colorir no turtle.color escolher a cor branca joguinho pong open up para fazer o traço para testar a gente usa o control mais f5 e vamos fazer um teste aí belezinha então nosso objeto vamos dar as posições e as dimensões utilizando turtle.goto posição 00 a gente sabe que é o centro porque no o python a gente ele está orientado pelo centro né então a posição 0x é no meio 0y também é no meio se eu colocar menos 400 ele vai vir para o começo da janela porque é 800 né se eu colocar mais 400 ele vai lá para o fim agora vamos dar as dimensões do nosso quadrado né do nosso retângulo pode escolher aqui as funções que a gente precisa tem vários aí só dá uma pesquisada tem bastante né ou pode estar digitando mesmo vou digitar aqui shape size o tamanho do nosso shape vai ser de 6 por 2 belezinha tá aí o nosso a nossa raquete aí do pong centralizada no comecinho da tela bom a gente sabe fazer objetos gráficos agora a gente vai criar um objeto né trabalhar aí com orientação então vou criar uma classe chamada de box ela vai estar recebendo vai estar herdando aí a classe turtle 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 ponto turtle né começa de maiúscula ali e para poder criar o construtor a gente escreve def né vamos definir aqui dois underscore init dois underscore e a gente coloca ali os atributos self x y né altura e largura wh como se fosse um objeto mesmo embaixo turtle ponto turtle a gente vai estar inicializando a classe turtle a classe turtle e embaixo a gente vai passar self para todos os atributos que eles pertencem a classe box agora ok bom agora a gente vai passar a gente pode passar todos os atributos ali no por parâmetro mas a gente vai usar somente a altura largura e a posição x e y x e y aqui no go to w aqui e h a largura e altura agora a gente vai criar o nosso objeto né a gente criou a estrutura vamos criar ele vou chamar de hm de humano vai ser humano versus pc ele vai começar por menos 350 lá no cantinho a posição vai ser o centro vai ser zero o tamanho vai ser de 8 por 1 testar joia joia tá aí a nossa raquete do mesmo jeito funcionando aqui ele dá uns avisos a gente tem que ter dois espaços entre a classe né entre a portação e entre a classe embaixo vou criar o raquete do computador vou chamar de pc mesma coisa o objeto de tipo box ele vai estar do outro lado vai ser 350 o y ali vou colocar um para diferenciar e o tamanho a altura e a largura vai ser a mesma 8 por 1 vamos testar joia joia também as nossas duas raquetes belezinha agora a gente vai criar bola chamar de bol também vai ser de tipo box por enquanto e era bem pequenininha né ela vai estar no meio da tela então é zero zero colocar de 2 por 2 vai ser um quadrado igual o pog original testar tá aí nossos três objetos bacaninha agora vamos criar mais uma definição ela tem que estar na mesma linha um espaço depois senão vai dar erro né chamar ela de up vai ser controle a gente vai controlar para cima ou para baixo nosso objeto vai receber o self e aqui a gente vai setar né as posições do nosso objeto é um método né como se fosse uma função self.set y a gente vai setar a posição y ela vai receber a coordenada y né y cord mais 20 toda vez que eu pôr para cima ou seja ela vai estar aumentando em 20 fazer a mesma coisa para o down criar uma outra definição aqui self.set y vai receber o y cord menos 20 vai para baixo agora a gente vai chamar um listener ele vai estar verificando o teclado para saber se alguma tecla foi pressionada win.listen win.onkpress para saber qual tecla que está sendo pressionada né a gente manda por parâmetro aqui o nosso objeto hm.up coloca ali up na string em cima vou colocar um comentário só para a gente testar como se faz comentários né simplesmente a gente coloca aqui o joguinho da velha tem que pôr um espacinho senão o programa reclama embaixo a gente vai pôr win.onkpress para baixo né e está aí o nosso objeto se movimentando para cima e para baixo conforme o nosso comando uma caninha né bom agora a gente vai criar uma classe só para a bola vamos aproveitar o que tem ali no box também essa é uma das vantagens da orientação objeto então vou estar pegando tudo que tem ali dentro do box vai estar incluindo aqui no nosso ball então a gente tem que inicializar também né def init self a gente coloca os atributos ali vou colocar o box também embaixo só que agora tem que pôr um ponto porque ele está em outro escopo x, y, w e h o box não precisa pôr dois pontos né ele não é um comando só uma chamada belezinha aqui a gente coloca os atributos bx igual a zero by igual a zero a velocidade x vai ser igual a 1 e a velocidade y também vai ser igual a 1 vou colocar zero no começo depois eu vou explicar belezinha agora a gente vai trocar o nosso objeto ball que está como box para ball né ball de maiúsculo tem que pôr as coordenadas aqui também x, y, w e h ok vamos testar funcionando é bom o pessoal testar em casa quando estiver fazendo para saber se está se não aconteceu nenhum erro né você não tem que voltar tudo de novo vamos criar mais uma definição lembrando que tem que estar na mesma linha horizontal e pular uma linha aqui na vertical né vou passar aqui para 1 para a gente fazer um teste self.bx ele vai estar recebendo a velocidade x self.by vai estar recebendo a velocidade y que é igual a 1 né então ele vai estar dando de 1 em 1 pixel para frente aqui a gente vai distribuir os valores ball.gotu vai para né gotu a gente coloca o bx e o by uma funçãozinha chamada update ela vai estar atualizando então a gente vai chamar a ball e vamos mandar ele estar atualizando né update vamos testar aí já é já nossa bolinha está se movimentando para cima e para frente agora vamos colocar uma condição né se por acaso o bx for maior ou igual ao tacador do pc mais 30 né para ele poder se alinhar ali se aconteceu se ele passou para lá então a velocidade vai inverter a bolinha vai voltar deixa eu tirar aqui o velocidade y joia joia ele foi e voltou agora vamos fazer o mesmo para o nosso player se caso a posição x da bolinha for menor que o tacador humano né x-corne a coordenada x mais 30 e aqui vai ser bem complicado como se fosse uma colisão se o by for menor que o nosso tacador y mais 100 ou seja do meio para cima em 100 e também do meio para baixo vou colocar aqui and self.by se ele for maior que a posição y do nosso tacador menos 100 se isso aconteceu ele bateu no tacador né se ele bateu no tacador ele tem que voltar então vai ser self.vel x menos igual a 1 vamos fazer um teste para ver joia joia agora vamos ver se a colisão vai funcionar né funcionou para baixo também a posição y menos 100 menos 100 joia joia beleza agora posso colocar o 1 no velocidade y de novo era só para testar se ele batia no tacador né nas raquetes agora ele voltou aí para cima bom a gente tem que fazer ele quicar quando bater no teto vamos fazer o seguinte se caso a posição y da bolinha for maior ou igual a 280 bateu lá embaixo maior é para baixo né ao contrário ou se a posição y da bolinha for menor que menos 280 bateu lá em cima então vai inverter a posição y posição y né a velocidade y vai ser vezes igual a menos 1 fazer um teste já é joia está clicando agora em cima embaixo e revertendo aí a posição dela beleza agora vamos verificar se nossa bolinha passou pelo tacador né para ela não fazer aqueles efeitos doidos lá então se ela passou a pessoa perdeu se deixou a bolinha passar então a velocidade x ela vai estar sendo invertida também só que eu também vou querer começar a bolinha do zero né você perdeu começa de novo já é joia ela passa ali ela começa do zero está um pouquinho rápido mas dá para perceber a outra coisa nosso tacador está sumindo para baixo e para cima vamos arrumar isso também já fiz esse joguinho para o java eu vou deixar o link na descrição para o pessoal dar uma olhada é praticamente o mesmo só as funções que são diferentes né por causa da biblioteca que a outra bom agora se eu pôr para cima ele vai estar ganhando 20 então para ele não subir quando ele passar eu somente tenho que negar essa informação então se o que tiver dentro do parênteses for verdadeiro ele vai retornar 1 né 1 vezes 20 vai ser 20 se for falso vai ser 0 0 vezes 20 não é nada ele não vai se mexer então vou usar esse truquezinho aqui para não ter que usar if self ponto a coordenada y for a coordenada y do nosso tacador se ela for menor que 220 é sim então ele vai poder subir se não for ele não vai poder subir ele vai ficar parado né então ele vai ir até o limite lá a gente faz a mesma coisa para o down e caso a posição y agora ao contrário for maior que menos 220 então ele vai poder descer caso não ele vai parar joia joia vamos testar belezinha ó ele para certinho quando a condição deixa de ser verdadeira bacaninha agora a gente vai automatizar o tacador do pc né vamos deixar ele jogando sozinho então para isso vou fazer o seguinte se caso a posição x da bolinha passou do meio tá indo para o lado do computador eu quero que ele se movimente sozinho então se passou ali mais 20 o nosso pc se a coordenada y dele for menor que a bolinha que a posição y da bolinha então deixa eu criar uma variável aqui para o pc self ponto vou chamar de pc y vai começar com 0 e se o nosso pc y for menor que 220 né não chegou no limite dele lá senão ele vai sumir também então eu vou estar aumentando a posição y do pc y ele vai estar subindo o tacador seguindo a bolinha vou fazer a mesma coisa para baixo ele vai estar seguindo a bolinha para baixo é só inverter aqui né se a posição y for menor que by e se a posição y for maior que menos 220 ele vai sumir para cima então ele vai descer pc y menos igual a 1 para isso eu tenho que passar o goto dentro aqui da update ele vai estar atualizando a posição dele a posição x vai continuar sendo a mesma pc ponto x cord e a posição y vai ser a nossa nova variável ali pc y ok vamos testar para ver se ele joga sozinho bacana já está jogando sozinho quando ele passa no meio ele se movimenta agora está jogando sozinho não está jogando comigo fez a mesma piadinha com o java belezinha bom agora vamos deixar nosso joguinho mais legal vamos criar um score para ele vamos criar uma classe para isso criar uma classe chamada score é bom a gente pegar as manhã de como criar a classe tem que pular duas linhas se você errar muito na indentação nas regras o programa não roda ele vai ficar dando avisos de erros é bom para a gente poder se educar então beleza vamos criar o construtor uma das posições x, y, y, h mesma coisa para o box ele vai estar herdando o box também os atributos vamos utilizar a posição x e y com o goto vamos criar uma variável para guardar o valor chamar ela de pts vai ser os pontos começar com 0 e vamos esconder aqui o nosso gráfico vou deixar só o texto porque a gente está evocando ali o box vamos pedir para ele desenhar vai desenhar o nosso texto beleza agora a gente vai passar as coordenadas para o nosso objeto o objeto score de tipo score posição 0 que é o meio 230 lá em cima 10 10 e 10 beleza a função draw eu vou criar ela aqui junto com o box definição ali já está errada a indentação viu ele não deixa você continuar então vamos invocar aqui o método write essas chavinhas servem para separar o primeiro texto do segundo texto a gente vai utilizar ponto format aqui a gente coloca a nossa variável né eu vou colocar os dois placares então vão ser os pontos vírgula aqui eu vou criar uma outra variável vai ser os pontos do pc se bem que agora ele não vai ter pontos né mas só para poder mostrar o dígito ali vírgula continua na outra linha a gente vai escolher a fonte vou utilizar o areal o tamanho vou colocar como 40 vai ser bem grandona ter o texto vai ser o display né dos pontos e aqui eu vou colocar normal o alinhamento do nosso texto vai ser center as letras vão começar vão se centralizar né conforme elas vão aparecendo aqui eu vou criar variável pontos pc começando com 0 e vamos testar aí tá aqui os nossos dois displays só que eles estão estáticos a gente tem que mandar valores para eles né vai ser aqui no update toda vez que a bolinha passar para a esquerda vou colocar o else if agora não é mais else if é o if tem um else if também e vai ser o seguinte né o score ponto pontos ele vai estar ganhando um toda vez que a bolinha passar ok o ponto não aparece ainda né porque eu preciso redesenhar eu vou usar o score ponto clear para limpar e depois o score ponto drown para desenhar agora funciona bacaninha finalizado é o nosso pong dá para colocar som faz um monte de coisa mas aqui é só para a gente iniciar e entender como funciona esse negócio de classe de heranças espero que o pessoal tenha gostado quem gostou deixa um like aí ajudar a divulgar o canal e até a próxima aí né sugestões e dúvidas podem deixar aí nos comentários esse código esse script eu não vou deixar na descrição isso é para o pessoal digitar em casa fazer para poder aprender né copiar e colar não adianta nada até a próxima aí galera valeu